Obrigado, Sr. Presidente. De facto, também não era para intervir, mas depois do que ouvi aqui do deputado Pedro Felipe Soares e de aula de História do deputado Rui Tavares, sou obrigado realmente a intervir neste debate. Em primeiro lugar, obviamente, no que diz respeito ao ponto 4, de facto, não foi proposto por nós, nem nós pedimos para retirar nada, nem para acrescentar nada. Apesar de concordarmos realmente que os regimes totalitários comunistas são tão culpados da morte de milhões, como foi o regime nazi ou outros regimes semelhantes, fascistas, ou seja, qual for o regime, possa existir, ter existido ou ainda possa existir. Isso que fica bem claro. Agora, o que eu acho impressionante aqui é os paladinos da democracia passarem a vida a falar das linhas vermelhas e passarem a vida a falar do Chega e mais ainda, a dar conselhos ao PSD sobre poder fazer acordos, vão poder fazer acordos, que, aliás, para o Bloco de Esquerda, esta ideia do PSD apresentar hoje aqui esta alteração tem a ver com uma normalização do Chega. É assim, isto é impressionante. O que é que a Reis tem a ver com a normalização do Chega? Para além disso, parece-se sempre a esquecer que houve uma eleição democrática, que fomos eleitos os 400 mil eleitores, que o Tribunal Constitucional não levantou qualquer problema relativamente ao partido ou às eleições que aconteceram até hoje e que temos tanto direito a estar aqui a discutir a esta mesa como os senhores. Portanto, quando nas vossas intervenções, então aqui, estamos a falar da Constituição, estamos a falar da democracia, estamos a falar do direito, e usam este espaço para um ataque sempre constante a um partido que está aqui eleito como os senhores, os mesmos direitos, democraticamente, e que defende, e que defende, o regime democrático. E, democraticamente, trouxemos a própria revisão da Constituição para cima desta mesa. Portanto, eu acho impressionante intervenções destas. E depois, não venham dizer que nós é que levamos estas intervenções e estas discussões aqui para campos de lama ou de ofensas ou desse género, porque, sem dúvida, que os ataques que são feitos ao partido de Chega vêm sempre que outros partidos estão aqui presentes. Portanto, eu quero que fique bem claro que temos tanto direito de estar aqui, temos tanto direito de fazer acordos com o PSD, seja com qual partido esteja aqui presente a esta mesa, caso o queiram fazer ou não queiram, obviamente, é uma opção que é deles. Agora, irem-se constantemente colocar com linhas vermelhas, com insinuações acerca de sermos um partido democrático ou não, eu acho inacreditável, inadmissível e uma vergonha da vossa parte. Música Música Legenda Adriana Zanotto